Olá, boa tarde, bom dia ou boa noite para você que está nos assistindo agora. Bem-vindo ao canal Recomenda ou Não Recomenda aqui do apartamento 901 Jardim Vênus. Bom, hoje eu trago para vocês mais um aparelho de jantar da marca Schmidt, a legítima porcelana, desde 1945. Esse aparelho de jantar eu ganhei de presente de casamento e ele veio dessa loja Demais Casa e Presentes. Foi um presente muito especial da minha irmã e do meu cunhado e foi o meu primeiro aparelho de jantar. Eu já conheci a marca, né, que é a marca Schmidt, que é uma... eles têm a fábrica, né, aqui em Santa Catarina, brasileira, né, aqui em Santa Catarina. Então eu já conheci, já vi muita gente postando, falando sobre essa marca, falando sobre o produto deles, falando o quanto eles entregam de qualidade e sofisticação nos produtos dele, nas peças. Então, assim, eu já conheci e era um sonho meu ter um aparelho de jantar dessa marca. Ele é dessa linha Eterna, tá? Que ele é branco, com essas beiradinhas, super sofisticado. E ele vem com esse desenho de flores dentro dele. Esse aparelho é de 30 peças e ele contém... é um serviço de jantar e chá. Ele vem seis pratos rasos, seis pratos fundos, seis pratos de sobremesa, seis xícaras de chá e seis pires de chá. Então, no caso desse daqui, ele só não vem o jogo de café, né, que é as xícaras de café e o pires de café. Essa é uma linha muito sofisticada e é a linha mais famosa dessa marca Schmitt. Então, muita gente tem, muita gente tem muitos vídeos, né, no YouTube também, falando sobre essa marca e sobre essas peças. A maioria das peças do Schmitt, ela pode ir no micro-ondas, na lava-louças e no freezer. E embaixo das próprias peças, dessa marca Eterna, ela vem mostrando se a peça pode estar indo no freezer, se pode estar indo no micro-ondas, na lava-louças e tudo. Então, basta só estar olhando, né, embaixo de cada peça pra estar sabendo o melhor jeito de usar. Eu vou abrir aqui a caixa e volto já já. Eu ainda não utilizei as peças, eu já coloquei um outro vídeo no canal também, de um outro aparelho de jantar de 42 peças da Schmitt Pomerode. Pomerode é uma cidade de Santa Catarina, se eu não me engano, é uma das fábricas da Schmitt. Aqui dentro vem um manualzinho, falando qual o melhor jeito pra guardar, pra transportar, pra lavar, né, e vem todas as informações aí de como são produzidas, as peças e tal. Aí aqui, quando a gente abre, né, vem essa proteçãozinha de papelão, aqui vem as xícaras, olha que linda. Olha, igual de princesa, igual daqueles desenhos da Disney. É muito linda. Essa marca Schmitt, eles trabalham manual, né, algumas partes da peça são feitas à mão, e eles também utilizam da melhor tecnologia pra estar fazendo o acabamento final. Aqui embaixo, ó, vem escrito que é porcelana Schmitt, e falando aqui, ó, mostrando onde tem o Vzinho, pode ir no micro-ondas, pode ir no lava-louças e pode ir no freezer. Então, aqui são seis xícaras de chá, então elas são bem grandinhas, xícaras de princesa, então, e elas chegam a ser, assim, um sonho, gente. Tão lindas que são, olha. Os desenhos são muito perfeitos. Colocando aqui, pra gente estar vendo as outras peças, ó. Então, esse foi o meu primeiro aparelho de jantar, né, que eu já tive. E, assim, super especial, né, porque é uma marca tão sofisticada, tão requintada e tão querida, assim, que é um sonho a gente ter. E, assim, como chegou e eu vi as peças e eu apaixonei pelo trabalho, pelo modo... Você vê que as peças são porcelana pesadas, que é a qualidade do produto e dá pra ver que vai ter uma duração muito longa. Então, assim, eu, logo após ter ganhado, passou um pouco de tempo, eu já comprei mais um, né, e, assim, quero ficar sempre de olho nas novidades que estiver chegando pra estar comprando, adquirindo mais peças deles. Olha aqui, que lindo. Olha que peça. Você não vê um defeito, você não vê uma parte lascada, nada. O acabamento deles é 100%. São pesadas as peças, olha. Os desenhos, que lindo. Parece peças que são invernizadas, que brilham bastante, sabe? Vou estar retirando aqui. Esse daqui é o prato de sobremesa. E vem, olha, muito bem embalado. Peça por peça. Vem com essa proteção de papelão, separando. Então, assim, pode pedir por loja. Essa daqui minha irmã buscou na loja, no shopping. Mas a outra, o outro aparelho de jantar que eu adquiri, eu comprei nas Casas Bahia e eles entregarem aqui em casa. Então, veio no transportadora e tudo. E não teve nenhum problema. Não veio nada quebrado, tá? Eles preocupam muito em estar entregando pra gente o produto sem estar quebrado, sem estar lascado, sem nada. Então, pode pedir sem medo. Pela internet também. Olha o prato raso. Ele é bem, ele é muito grande. E muito lindo. Vou colocar um de cada, pra não tirar todos. Porque eu ainda não usei esse aparelho de jantar. Eu tô fazendo meu enxoval pra minha casa nova. Um apartamento novo. E que ainda não está pronto. Então, só lá que eu pretendo usar. E espero poder, né, fazer o jantar e estrear as minhas peças, recebendo a minha irmã e meu cunhado que me presenteou com esse aparelho de jantar tão maravilhoso. Olha o prato fundo. Ele é bem fundo. Olha. Vou até colocar ele aqui em cima. Pra vocês terem uma ideia de como fica. Olha que elegante. É muito lindo. Então, é isso. Meu aparelho é o prato raso. Bem grande. O prato fundo. São grandes e pesados. Aqui é o prato de sobremesa. E aqui é o pires da xícara de chá. Olha. Serve um chá da tarde. Olha que lindo. É sensacional. Esse aparelho de jantar é muito delicado. Elegante. Muito bonito. É uma peça, assim, fundamental pra gente ter. Pra quem quer sair do todo branco, né? Do básico, do básico. Essa linha eterna veio com tudo. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu espero ter ajudado vocês a decidir se compra ou se não compra. Passe um pouco da minha experiência com a ximite. Que eu só tive, né? Ainda dois aparelhos de jantar. Então, eu não sou expert no assunto. Mas, tentei ajudar vocês a estarem vendo com mais detalhes, né? Peça por peça. Então, é isso. Eu espero que vocês sigam o nosso canal. Eu sempre tô trazendo vídeos novos de aparelho de jantar. De copos. De móveis pra casa. De tudo. De coisas que eu recomendo. E de coisas que eu não recomendo. E aproveitando, eu queria deixar aqui a informação que eu recomendo esse aparelho de jantar. E recomendo a marca ximite. Tá? Recomendo bastante. Então, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like aqui no canal. Se tiver alguém que você conhece que tá procurando aparelho de jantar pra comprar. Compartilhe o nosso vídeo. Tá? Que eu vou estar sempre trazendo aqui mais novidades pra vocês. E não deixe de assistir o outro vídeo do aparelho de jantar. A pomerode de 42 peças que já está aqui no canal. Então, é isso. Um abraço pra vocês. Até mais. E aí Tchau.